De Filipenses capítulo 4 versículo 13 A palavra do Senhor é bem clara a nos relatar A seguinte missão de Paulo O apóstolo Paulo quando ele estava nas suas missões Ali a programar a santa palavra de Deus De nações em nações Paulo ele nos mostra nesse texto O quanto ele sofreu E as suas experiências que ele viveu com Deus Ele dizendo em sua pessoa Que ele tinha a capacidade De realizar todas as coisas Porque o Altíssimo já tinha lhe capacitado Felipenses recebe um alerta do apóstolo Paulo Quando ele diz Sei o que é ser honrado Também sei o que é ser humilhado Sabia o que era estar em fartura Quanto também passar por necessidade e dificuldade Dei por diante muitas coisas ele ia sofrendo Mas uma coisa que é interessante É que Paulo No capítulo 4 versículo 13 De Filipenses vai dizer Posso todas as coisas Naquele que me fortalece O interessante O que me chama a atenção É que você pode estar Em qualquer país Em qualquer estado Neste momento Quem sabe você está na obra de Deus Está passando Pelo uma grande dificuldade Deus te chamou Como um missionário Como um evangelista Como um profeta Como um pastor Para fazer a diferença Nessa terra Deus te capacitou A Bíblia vai dizer que João se alimentava Somente de mel silvestre E gafanhão Por que meu irmão? Porque Deus Ele não escolhe Os capacitados Mas Deus Ele capacita Os escolhidos E eu te digo Que você está Nesse deserto hoje Está nesse sofrimento hoje Mas o interessante Que a palavra de Deus Diz Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem a uma noite E você pode Com Jesus Você pode Vencer Você pode Porque ele é a rocha inabalável Ele é O teu A tua força O teu sustento Porque nessa humilhação Que você está passando Nesse país Nessa cidade Nessa aldeia Ele está A te fortalecer Ele está A te honrar A contemplar O teu sofrimento E uma coisa é certa Eu te digo Para cada dia De vergonha Na tua vida O Senhor dos Exércitos Te dá dupla honra Hoje Te preparo Porque No tempo Te desonra O meu Deus Da dupla honra Está chegando Para a tua vida Está chegando O tempo De Deus Na tua vida Você vai contar História Você vai contar Vitórias Você vai contar E teus inimigos Vão contemplar O Senhor Na tua vida É pra você Crescer